E agora vamos ao comentário de Política Internacional com João Batista Natale. Pois então chegamos ao fim das eleições primárias americanas e entramos na reta da campanha para as eleições de verdade no dia 8 de novembro. Seria bom que agora começasse um debate entre de um lado a democrata Hillary Clinton e de outro o republicano Donald Trump. Mas eu não acredito que entre os dois existirá um confronto consistente de ideias. Vai ser um confronto de ofensas e chavões. Não por culpa de Hillary, que é uma senhora bem comportada, uma pessoa do establishment político, mas por culpa de Donald Trump. Ele é o candidato do patriotismo tosco. Ele acredita na superioridade do americano protestante e branco. Ele tem preconceito contra os imigrantes. Trump concebe o país como uma estrutura de interesses culturais voltada para dentro. Sem precisar negociar ou fazer concessões com os países estrangeiros. Mas agora Hillary também vai ter que passar por alguns problemas. Ela deverá pôr tempero no liberalismo que defende para a economia. Ela vai precisar incorporar algumas das ideias do Benny Sanders, o senador de centro-esquerda que fez bonito nas primárias democratas. E que representa o eleitorado mais jovem e o eleitorado mais carente de direitos econômicos e sociais. Hillary tem de tudo para se sair bem. Ela já reúne 70% do eleitorado feminino. E poderá ser a primeira mulher como chefe da Casa Branca. Onde, aliás, ela já morou por oito anos nos tempos em que o marido dela, Bill Clinton, era o presidente dos Estados Unidos. Pois não é por causa dela que precisamos preparar o estômago. É por causa dele, de Donald Trump. A mídia será bombardeada por esse representante do conservadorismo vazio de cultura. Desse candidato que preocupa a União Soviética e que só inspira a simpatia nos governos da Rússia e da China. Normalmente, todos nós aprendemos alguma coisa com as campanhas eleitorais. Mas não será o caso de Donald Trump. Ele é, desde agora, o candidato do mais puro e previsível deste Eirol. É assim que o mundo gira. Boa noite.